É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não há jeito É over Boa sorte Eu não tenho nada Para dizer É só palavras E o que eu sinto Won't you E o que eu sinto E o que eu sinto E o que eu sinto Oh, baby I don't feel So now It turned me off When I feel left out So I I turned round Oh, baby I'm gonna be alright It was a great big lie As I left that night Yeah 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 Eu não tenho nada Um Doctor Tá No Vi E We Atlântico Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.